Chefe, eu sempre pergunto isso para a turma, levando a gente já para um ponto, acho que mais próximo do final. Eu sempre entendo que esse aprendizado, ele é tão valoroso que se hoje o Ricardo, ele pudesse olhar para o Ricardo que começou lá, ainda que não à frente da moderna, mas olhando para a ideia daquele Ricardo que estava lá com 18 anos, quando ele começou a fazer as primeiras ações que eu digo empreendedoras, porque empreender é um ato de assumir um desafio, um risco, e a gente faz isso tanto pessoalmente quanto profissionalmente, então olhando para esse Ricardo que começa lá, o que é que o Ricardo de hoje diria para ele? E eu acho que ninguém melhor para dizer alguma coisa para ele, por quê? Porque foi ele mesmo que vivenciou, tudo que vivenciou, talvez você diga assim, poxa André, tem coisas aqui que foram difíceis para mim, mas me trouxeram um aprendizado, na hora eu fiquei chateado, na hora isso me marcou bastante, mas enfim, trouxe, e eu hoje tomo decisões diferentes em função disso, como também às vezes pensar no aspecto positivo, porque quando a gente fala de aprendizado, nos parece muitas vezes que a gente só aprende com coisa ruim, quando na realidade, na minha cabeça, eu entendo que são situações que podem ser também em um aspecto positivo, positivo, e se tiver algum ponto positivo, além do ponto mais negativo, que você pudesse dizer, pô André, foram duas situações que me marcaram bastante, essa daqui negativamente, mas me trouxe aprendizado, essa aqui positivamente, mas também me trouxe um aprendizado que hoje eu levo, e se eu dissesse alguma coisa lá para ele, com 18 anos lá, eu ou não diria nada porque ele tomou decisões mais corretas, maduras, mas eu corrigiria ele talvez nesse ponto, nesse ponto, porque eu acho que é importante pensar nisso. É, boa pergunta, viu? Eu acho assim que eu não me arrependo de nenhuma decisão, de nenhuma ação que eu tomei no passado, acho que eu pude ter uma carreira profissional que me trouxe grandes aprendizados, eu acho que o grande gatilho que eu tive lá atrás foi a percepção de que cada ação realizada, de cada assunto que está acontecendo, independente de se ele é mais simples ou se ele é mais complexo, eu tinha a percepção de que eu precisava aprender e entender aquilo ali. Então eu sempre fui uma pessoa que buscou muito o aprendizado na ação, não compactou o que precisa errar muito para acertar, eu acho que precisa errar uma vez só e corrigir logo, quanto mais rápido você faz isso, mais você acelera. Então a gente tem na cultura da gente muito isso, ah, tem que errar, depende, você vai errar várias vezes, principalmente quando você tem a percepção de que você faz várias vezes a mesma coisa, então peraí, corre de logo. Então eu tenho um olhar muito aguçado para poder sempre tentar buscar uma melhoria, por menor que seja, porque eu não tenho a característica de ficar igual para sempre, você tem que evoluir. E eu acho que essa percepção que eu tive lá na minha juventude, no meu início profissional, fez com que eu tivesse e continue tendo essa visão de ir mais à frente sempre. Então eu acho que o grande, outra grande, o segundo ponto que eu comecei a ter muita percepção foi quando eu percebi que sozinho não se faz muita coisa, isso aí sempre tive essa percepção, mas quando eu pude observar que eu poderia trazer pessoas capacitadas para próximo de mim, principalmente na gestão. Por mais que a gente tenha o conhecimento técnico do produto, mas o conhecimento da gestão é muito amplo, tem vários viés para você olhar de pessoas, de processos, de números, e aí buscar profissionais que pudessem agregar isso, tanto internamente como consultorias externas, você nos visitou lá e sabe que a gente teve essa busca. Então, por exemplo, números não é o meu melhor negócio. Beleza, então vamos pegar um profissional aqui, a gente tem um BPO hoje financeiro, que traz os números mastigados para mim, porque não é o meu negócio o número. Obviamente tem que conhecer, tem que saber agir em cima de cada linha dos resultados, mas eu precisei, foi muito bom ter tido a percepção de que cada um no seu quadrado trazendo o seu melhor. Então, quando a gente não tinha pessoas de engenharia de produção na empresa, hoje a gente tem quatro pessoas que trazem um olhar diferente para o processo, que às vezes você acha que está indo certo, mas espera aí, deixa um olhar de fora, olhar, medir principalmente, desenhar o processo e dizer por que você não encurta isso pela metade e vai ter o resultado até melhor do que o que estava. E eu acho que o momento que eu comecei a perceber que escolher melhor essas pessoas que estão próximas e ajudando na tomada de decisão, a tomada de decisão vai ser minha, mas na direção que a gente tomou a decisão, eles vão seguir, fez com que a gente também tivesse uma melhora significativa nas informações. Quando eu coloquei um diretor que também está olhando junto comigo os líderes de forma mais próxima, isso ajuda a gente a ter um norte melhorado para poder crescer seguro de que está tomando as decisões certas sem voltar muito atrás. Então, a gente continua abrindo lojas, continua fazendo desenvolvimento agora de novos canais, aí já vai entrar novos setores, já vou contratar pessoas de comercial externo. E isso faz com que... Tem que ser uma pessoa boa também, porque senão não anda. Então, essa sacada de que precisa ter pessoas boas próximas, ela é muito... Foi muito assertiva quando eu tive essa percepção logo.